Os SSDs externos do Xbox Series S e Series X talvez não sejam tão proprietários assim. Fica no vídeo que a gente vai desvendar uma paradinha interessante sobre eles. Salve galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Honey aqui, é nóis! Nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês uma coisa interessante sobre os SSDs dos Xbox Series S e Series X. Aparentemente, eles não são dispositivos proprietários. Para esclarecimento, isso aqui é uma avaliação minha, uma observação minha, assim como no outro vídeo. Mas eu vou deixar alguns links aqui que podem elucidar essa minha suposição para vocês. Aparentemente, pessoal, os cartuchos ou os SSDs expansivos dos Xbox Series S e Series X, eles são feitos no formato CF Express. Como assim, Honey? CF Express é um tipo de cartão muito utilizado em câmeras fotográficas e filmadoras profissionais. Esses cartões, eles são de altíssima velocidade e eles permitem gravar e ler dados em uma velocidade muito alta. E eles são uma espécie de standard da indústria de fotografia, por exemplo. Eu estou comentando isso com vocês pelo seguinte, quando os SSDs apareceram a primeira vez que eu vi eles fisicamente e olhei as entradas deles, aquelas três fendas que eles têm, eu me questionei e falei assim, eu já vi isso em algum lugar. Eu já vi esse formato em algum lugar. A gente que mexe com eletrônica e informática, a gente sabe o nome dos conectores, assim, basicamente de cabeça. Só que esse conector em si me chamou atenção e eu não lembrava. Eu não sabia que conector que era. No domingo eu estava gravando vídeo sobre os SSDs internos, né? E estava conversando com um amigo meu sobre câmeras, que eu queria comprar uma câmera melhor para fazer vídeo para o YouTube, etc. E aí, comentando assim com ele, ele chegou num dado momento e falou assim, cara, eu só não vou comprar essa câmera aqui porque ela usa cartão CF Express. Cara, quando ele falou isso, veio aquele estalo. Me lembrou na hora os SSDs expansíveis do Xbox Series S e Series X. Outra coisa que reforçou muito essa ideia na hora para mim foi o seguinte, quando apareceu a primeira foto do Xbox Series X, a parte de trás dele, alguns técnicos, algumas pessoas questionaram se aquela fenda, que é onde a gente coloca o SSD, hoje a gente sabe disso, se aquilo dali não era uma conexão CF Express, esse tipo de cartão que é utilizado em câmeras. Na época, ninguém deu muita bola. E aí, a Microsoft apresentou os cartões e disse, é, um formato proprietário da gente, a gente fez junto com a Seagate e tal, para usar no Xbox, fim de papo, né? O pessoal olhou o cartão e nem se ligou naquilo dali. Para reforçar isso daqui para vocês, eu vou mostrar umas fotos e a gente vai olhar de novo, igual eu fiz no vídeo do SSD interno, e a gente vai dar uma estudada naquilo dali, para depois eu concluir com vocês essa hipótese ou essa informação que eu tenho aqui. E de por que que isso vai ser muito bom no futuro, para a gente poder ter cartões SSD ali de vários fabricantes, beleza? Bom, primeiro de tudo, galera, eu vou utilizar essa foto do Xbox Series S, essa foto explodida aqui do Xbox Series S. Por que que eu vou utilizar ela? Porque ela tem aqui, mostrando o cartão, o lugar onde o cartão fica soldado, bem mais prático da gente poder raciocinar e ter essa visão aí de como é que funciona o slot, por exemplo, tá? Então, eu vou colocar duas fotos aqui para comparar. Eu vou dar um zoom aqui para a gente poder ver essa parte mais de perto. E aqui a gente pode ver o slot, né? O lugar do slot com a pinagem aqui de soldagem, o lugar que a gente vai soldar os pinos, tá bom? E agora eu vou mostrar uma outra foto para vocês, que é de um conector CF Express. Essa daqui, então, é a foto de um conector CF Express, que é utilizado nas câmeras, etc. Se a gente olhar com bastante calma a pinagem de baixo para cima, equivale a sequência da direita para a esquerda, tá? Porque o cartão está virado de cabeça para baixo. A gente vai identificar isso muito facilmente assim, ó. A gente tem aqui uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pinos, né? E aqui a gente tem outra sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pinos. A gente vem 4 pinos, 1, 2, 3, 4. E aqui também, ó, 1, 2, 3, 4. A gente repara num detalhe bem importante. Tem uma separação aqui, ó, de espaço entre esses 4 pinos, esses 2 pinos aqui, não são contínuos. A gente pode ver que são 4 pinos, 1 pino e mais 2. E aqui se repete no conector CF. 4 pinos, 1 e mais 2. E aqui em cima a gente tem o restante dos pinos. Então, tecnicamente, esse socket CF Express, ele pode ser soldado aqui. Ele tem o Form Factory igualzinho, idêntico. É a mesma pinagem, eu já chequei isso daí. E agora eu quero mostrar pra vocês um cartão CF Express e comparar ele com o cartão do Xbox. Nessas outras duas fotos aqui, a gente pode ver novamente a repetição do padrão, né? A gente vê aqui a entrada do SD Card do Xbox e ali a gente vê a entrada de um cartão CF Express, feito pela SanDisk. A gente pode notar muita similaridade, tá bom? Então, ficou bem claro que é basicamente o mesmo cartão. É exatamente o mesmo cartão. Pelo menos a entrada dele é igual. Nessas duas fotos aqui, a gente tem também aqui a representação externa do cartão. A gente pode ver as fendas aqui, elas são iguaizinhas, tá? A gente pode ver a distância aqui, é idêntica. Tem até as dobrinhas aqui na frente da entrada do cartão, tá vendo? E eu já medi isso daqui, né? Peguei o datasheet disso aqui, né? E vi a medição da distância que tem aqui e vi que é idêntico, é realmente idêntico. O mesmo Form Factory, a mesma coisa. A mesma coisa que tem no cartão do Xbox é exatamente o do cartão CF Express. E aqui, então, eu tenho uma foto de uma câmera, se eu não me engano, é da Nikon, que utiliza o CF Express. Inclusive, esse cartão é muito utilizado em filmadoras para cinema porque eles têm uma segurança muito grande de gravação de dados e normalmente se grava dados em RAW, nesse tipo de cartão, ou seja, sem compactação nenhuma. Eles são extremamente rápidos. Eles chegam a velocidade de 4.000 megabytes por segundo, ou seja, 4.0 gigabytes por segundo de gravação e 3.000 de leitura. Enfim, eles são muito próximos do que é o cartão do Xbox. Aqui a gente tem uma outra foto de uma câmera profissional de cinema, né? De filmagem 4K que utiliza CF Express também. Olha como é que ele é bem igual, né? Se você parar para pensar. E agora é um plot twist. Olha que também faz os cartões CF Express. Ai, ai. Companies. Aí você vai falar assim, Ah, Honey, de onde você está tirando isso, cara? Que isso aí é coisa da sua cabeça. A Microsoft falou que os cartões são proprietários, né? Pois é, agora que vem a parada que eu acho que eu estou meio que certo nessa história aí. O Jason Holland, ele deu uma declaração que foi publicada pelo Xbox News, esse tweet aqui do Xbox News, né? Que dá informações de Xbox. Em que ele fala o seguinte, O Xbox PM clarificou que os cartões de armazenamento, os cartões de expansão de armazenamento dos Xbox Series X e Series S também vão ser disponíveis através de outras companhias em diferentes formatos, tamanhos e seguindo adiante. Ou seja, ele mesmo falou nessa declaração aqui que futuramente as outras empresas vão fazer, vão ter outros formatos, ele vai ser diferente, ele vai ter tamanhos de armazenamento diferentes também. Isso já estava clarificado, ele já tinha dito isso, mas agora ele deixou bem, sabe? No dia 2 de outubro ele bem falou isso mesmo, e tipo, ó, para deixar bem claro que não é só o da Seagate que vai ser feito. Isso é bom porque futuramente o preço vai baixar pela competição entre eles, né? Eles não vão ficar com preço cheio. Igual é um hardware, um volante, um joystick, sempre tem valores diferentes aí de hardware para os videogames, né? Então os cartuchos, eles vão abaixar de preço fatalmente quando essa competição começar. E aí vem o achado do Ranieri. Olha que coisa curiosa, que confirma o que eu estou falando. Então vamos olhar um tweet aqui que o Ranieri encontrou de um comentário que a própria Seagate Gaming comentou em 16 de março e que passou batido por todo mundo. E eu fuçando aqui consegui encontrar. Preste atenção, a Seagate aqui em 16 de março postou esse tweet aqui, ó. A gente está orgulhoso de anunciar a nossa parceria com o Xbox em desenvolver o cartucho de expansão, né? Para os Xbox Series X, customizado para ter toda a vantagem da Xbox Architecture Velocity, provendo espaço extra sem sacrificar velocidade e performance. E tem aqui a foto dos SSDs, né? Aí aqui embaixo um brother, que foi o Andy Vickers, perguntou dia 17 de março. Qual é a velocidade comparada a um NVMe 4.0, né? Um SSD NVMe 4.0. Aí olha só a resposta da Seagate. Eu vou traduzir. Oi Andy, eles aproveitaram o fator de forma CF Express, executando sobre o PCI Express geração 4, com design, software e firmware exclusivos para receber perfeitamente os benefícios da arquitetura Xbox Velocity. Espero que ajude. Passou batido isso, né? Isso aqui confirma que realmente o formato do cartão, ele é o CF Express já conhecido da indústria do cinema, da fotografia, há muito tempo. Então, a Microsoft sabiamente, em vez de utilizar um padrão deles lá, fazer uma coisa deles, eles falam assim, não, vamos utilizar uma coisa que já está na indústria para quando a gente puder oferecer outros fabricantes e permitir que outros fabricantes possam fazer o dispositivo, já está lá, não tem que ter muita dor de cabeça para fazer. Isso é excelente, os cartões CF Express existem desde 2019, basicamente, até antes um pouquinho, e eles são muito rápidos, muito seguros. Isso é excelente, os caras já sabem fazer o cartão, as empresas já sabem, elas já têm as fábricas prontinhas para fazer aquilo, elas já dominam a tecnologia. E a questão ali é simplesmente fazer uma customização com firmware. E o que eu acho que a Microsoft fez aí, no caso, foi simplesmente pegar o cartão CF Express, que já existe, né? E dar um upgrade nele, né? Fazer, então, um tweak ali de firmware e deixar ele mais rápido, mais seguro, né? E fazer ele trabalhar na geração 4, porque o CF Express normalmente trabalha na 3, e a maioria das câmeras utilizam o 1.3, mais ou menos assim. Então, cara, os caras foram muito inteligentes. Futuramente, futuramente, esses cartõezinhos aí, eles vão baratear, porque a galera já sabe fazer, não tem nada de misterioso ali. Ele só é maiorzinho ali, tem um formatinho de cartãozinho, para ficar mais fácil, né? Aí você vai perguntar assim, ah, Honey, então por que eles não deixaram a gente colocar um NVMe ali dentro? Pô, bota um slot, a gente instala. Cara, a ideia é você poder tirar e colocar aquilo muito facilmente. Não é você ficar se estressando com aquilo. A outra vantagem do CF Express é que eles são hot swap, ou seja, o dispositivo pode estar funcionando, você pode tirar e colocar ali, que não vai corromper dados, não vai estragar, porque eles foram pensados para isso, sabe? O cara está lá fotografando, filmando, o cartão encheu, ele precisa tirar e trocar rapidinho e não perder o momento, tá ligado? Então, eles foram pensados para ser assim, e eles utilizaram essa ideia nos cartõezinhos. Eles usaram essas ideias no SSD, então tipo, mano, os caras foram muito inteligentes. Você vai poder tirar e colocar ali o dispositivo e não vai dar nada. E os cartões CF Express trabalham no formato PCI Express, ou seja, os dados ali trafegam no padrão PCI Express. A diferença é que eles têm um formato diferente de um dispositivo NVMe, que é um slot totalmente diferente. Então, eu achei essa sacada da Microsoft muito inteligente para futuramente ter uma competição muito mais acirrada entre os dispositivos, entre os fabricantes, como disse o Jason lá, que vai ter os fabricantes, e o preço poder ficar mais barato. Isso daí agora está caro, mas depois isso vai cair o preço. Justamente por isso, por todos esses fatores. Os caras foram inteligentes para caramba. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dessa minha conclusão sobre os cartõezinhos. E o que vocês acham? Vocês acham que a Microsoft foi esperta, acertou em cheio, em ter escolhido esse formato aí? Por que será que ela não falou que já é um cartão CF Express? Talvez para a galera não sair enfiando o cartão CF Express ali. Eu acredito que os cartões CF Express normais não vão funcionar pela falta do Custom Firmware. O Custom Firmware é uma coisa que a empresa coloca ali para poder impedir outro hardware de funcionar e ela poder assinar aquele dispositivo digitalmente, assinar digitalmente, e só aquele dispositivo que ela realmente falar esse aqui pode, e aí você poder colocar ali. Assim como ela faz com os HDs internos dos Xbox, por exemplo. Cara, só do fato dele ser uma coisa standard, de ser um form factor já definido no mercado, isso vai facilitar muito, muito, muito. E o que vocês acham? Deixa aí nos comentários para a gente conversar, beleza? Então é isso, galera. Rani aqui, até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho